Saudações a todos e todas neste meio da Consciência Negra de 2017. Feliz aniversário do time TV Alérgico com essa atividade que estão fazendo. Pena no poder estar presente, a doença não está me deixando, mas é um presente maravilhoso ser homenageado e reconhecido por vocês. Esse trabalho feito pela Coutinho, esse trabalho de juntar todo esse acervo feito por Raza D'Alto, por Vic, por Dolf Ló, por Carlos Pedeiros, não tem parâmetros para medir. É algo que muda a história do negro do Brasil. Nós temos uma história através de imagens. Apesar de nunca termos tido atenção da sociedade brasileira, é através deste acervo, desse material que nós reconhecemos a cada um de nós. e essa é a importância dessa iniciativa, reconhecer cada negro, cada negra, como um indivíduo, como um personagem da sua história e de uma história coletiva. de um trabalho igual a cada um de nós. É muito bom! É muito bom! É muito bom!